Eu sou audiólogo, educador físico, enfermeiro e assistente social. Incluir, amar, respeitar, acreditar no potencial do outro. Todos são capazes, todos têm condição. A deficiência não anula nada. Quarta caminhada da Educação Especial Inclusiva. Realização, Prefeitura Municipal de Irecê, através da Secretaria Municipal de Educação e SEMUT. Quarta caminhada inclusiva de Irecê, é a Prefeitura de Irecê, é a Secretaria de Educação, é o ser múltiplo que cuida da nossa criatura.